É isso aí mesmo, me dá o troféu Olha aí, gente Esse troféu então, é o troféu de você matar todos os NPCs Esprovidos de roupa aqui, do jogo, tá ligado? E agora a gente vai platinar, meu povo Agora iremos, vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Porque aqui teremos agora aquele troféu, aquele lá Que quem é mais antigo aí no mundo da Arkane já tá ligado Aquela referênciazinha padrão de System Shock Então, 0451 Rumo à eternidade, troféu conquistado Tá lá menino, tá lá garoto Colete todos os troféus Temos agora um jogo com seu status de 97% Porque eu ainda não fiz as DLCs Nem sei, a DLC no caso E nem sei se eu faria Ok então, falando um pouquinho de conteúdo aqui pro corte Platina de Deathloop é difícil, é complicada É estressante Papo reto mesmo É uma das platinas mais divertidas que eu fiz esse ano Não é nem um pouco complicadérrima ali Claro que ela pede muita repetição Você tem que entender muito a mecânica do jogo, tá ligado? É um jogo que pra quem não gosta tanto de Immersive Sim Não gosta tanto dessa pegada mais de looping temporal De você ficar repetindo, repetindo, repetindo Talvez possa não gostar Mas é um jogo fantástico Muito legal mesmo Obrigatório pra quem tem PS5 Obrigatório mesmo E em questão de platina não é tão difícil O que pega mesmo é repetição, tá ligado? O que eu considero aqui que tem dois troféus bem complicados Teve guia de platina hoje, tá? Hoje eu postei o guia de platina desse tipo O que eu considero que é bem complicado aqui nesse jogo São dois troféuzinhos Um troféu de você pegar esse daqui Você tem que acertar Você tem que eliminar três convidados da festa do Alexei Em stealth É bem complicado Vai ser umas tentativas boas ali Foi mais de dez pra mim Porque se alguém te ver, você tem que resetar, tá ligado? Diferente de outros jogos da mesma, né? Tipo, Deathloop tinha Que... Deathloop Outros jogos da Arkane você tinha troféu de zerar inteiro no stealth, né? Aqui não, aqui é um trechozinho Mas ainda assim é chato por conta da Juliana A Juliana complica muito E outro aqui que é o troféu de fazer o ciclo inteiro, né? Quebrar todo o ciclo Sem matar Eternalista, cara, é muito chato, cara É muito, muito chato, mano É um troféu bem chato Porque qualquer inimigo que dá atirando em você, tá ligado? Você não pode matar Você vem correr dele E matar só o Eternalista Ou só o Visionário Muito chatinho também Um troféu bem complicadinho Mas é isso, tá? Não é uma platina difícil Tem guia no canal E é isto Deathloop Platinado Tá lá bonito? Tá lá cheiroso? Tá lá menino? Tá lá gostoso? Temos aí Troféus no DLC pra pegar Faremos? Faremos? Falta dois, cara A gente faz Eu não faço 100% muito Abate o lixeiro Obtenha a placa Estupor Eu não faço 100% muito